Alô, ouvintes do Brasil! José Silvério! Bom dia, bom dia a todos nossos amigos ouvidos aqui da Band FM, especialmente do programa Band. Bom dia, cá estou para mais um dia falar, não sei do que, espero que não seja de futebol, mas nós vamos perguntar diretamente para ele, até porque o primeiro tempo desse programa já começou. E ele apitou o início do jogo e cá está também para dar o bom dia. Bom dia, Tadeu! Bom dia, bom dia Zé, bom dia ouvinte da Band FM. Tudo bem com o senhor Zé? Estou bem, graças a Deus, muito bem, eu estou feliz, né, de verdade. Está corado, está bonito, hein Zé? Não, eu ontem eu peguei uma vitamina, né, a vitamina do sol, a vitamina D, né? É a D, a D. A vitamina D, D, D. É, podia ser S, né, de sol, né? Poderia também, quem batizou não estava nem aí, né? É verdade, é verdade. Mas se bem, não sei, eu desculpa, até não entender muito disso, mas não sei se a vitamina D só é proveniente do sol também, né? Não sei, não sei. Eu sei que você pode tomar também a vitamina D, né? É, é verdade. Tem uns remédios lá, né? Isso, 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 isso. É verdade, é verdade. Bom, não estou aqui para falar de vitamina, estou, se estou, vamos falar. Bom, as vitaminas, gente, são muito importantes. Não, Zé, está aqui para falar de futebol. Não. Como não? A gente, de verdade, está falando de vitamina. É tão importante para a saúde falar de vitamina. Tem a vitamina C, que vem da laranja, da acerola e de outros produtos. E aí, tomamos também, né, a vitamina. Agora vem você falar de futebol, que dá, às vezes, na maioria das pessoas, dor de estômago, enjoo, dor de cabeça. Não dá, não dá. Depressão, mal-estar. Mal-estar, né? Mal humor. Ao persistir o sintoma, não assiste o jogo. Leia a Bíblia. Leia, leia, leia a Bíblia. Ô, Zé, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Série A, 18ª rodada, rodou... Quer falar, fala. Eu não vou falar merda nenhuma. Ô, Zé, pera. Quer falar, você fala. Eu não vim aqui para isso. Pera aí, pô. Ó, começou no sábado a 18ª rodada. Santos 1, Atlético Paranaense também 1, na Vila Belmiro. Santos foi 1x1? 1x1. Santos 1x1. Santos pela primeira vez entra na zona de rebaixamento, hein? Está no Z4 aí o Santão. Goiás 1, Fortaleza 0. Sei, sei. O Internacional de Porto Alegre, péssimo resultado, empatou com o Corinthians em casa, 2x2. Quanto foi? 2x2 o jogo. Ah. 2x2. Fluminense 2, Palmeiras 1. Nossa, Palmeiras perdeu aí no Maracanã. Perdeu? Perdeu. Perdeu no Maracanã o Palmeiras. O Vasco finalmente ganhou uma, cara. O Vasco? O Vasco ganhou. Ah. Ganhou em cima do Grêmio. Deixa a lanterna. Entregou a lanterninha agora para o América de Minas, né? Tá, tá. E o São Paulo, hein? Mais de 50 mil pessoas ontem no Morumbi, um dia bonito de sol, o Lucas foi apresentado, o Rames Rodrigues foi apresentado. Ah. Tudo isso para passar vexame já aos 3 minutos do primeiro tempo, tomando um golaço do meio de campo. Sei, sei. E o Atlético, você está prestando atenção no que eu estou falando, Zé? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Claro, desculpa. Eu estou falando futebol, Zé. Hã? Você não... Não, você está falando do quê? Desculpa. Eu estou aqui, não, aqui... Não, não, você está entretido aí? Você está vendo o quê, Zé? Eu estou vendo aqui ó, óticas, Miguel. Eu estou vendo, meu óculos vai chegar, acho que isso é semana, viu? Está pago, está tudo certo. Está aqui, Tatebol. Ô, Zé, futebol, Zé. Vou guardar. Estava vendo também aqui, ó. Eu estava aqui nervoso, depositaram uma grana. Nossa, para quem que eu depositei isso, né? Um dinheiro aqui. Eu fiquei olhando, 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 eu vi que foi para mim mesmo. Só que eu estou sossegado, né? Está bom, Zé, está bom. Então, o São Paulo... Continua, continua. São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, 2x0 ontem. Cruzeiro 0, Botafogo 0. Botafogo segue líder isoladíssimo do campeonato, né? Empatou, Botafogo. Empatou, empatou. E o Tiquinho sentiu, hein? O Tiquinho sentiu... Sentiu o quê? O Tiquinho? O Tiquinho. Tiquinho do quê? O Tiquinho. Ele sentiu o quê? O Tiquinho de dor? Não! O Tiquinho é o jogador do Botafogo, Zé. Ah, o Jogador? Ele é o atilheiro do campeonato brasileiro. Então, ele é bom, é. Ele sentiu, saiu e... Preocupante, hein? Curitiba 0, o Bragantino 1. Sei. Bahia 3, América de Minas 1. Hum. E um resultado que poucas pessoas imaginavam, hein? Qual, qual? O Cuiabá, nosso Cuiabá, recebeu o Flamengo em casa e detonou o Flamengo 3 a 0. Ah, claro! O que o Davidson tá marcando de gol é brincadeira, hein? Que legal, né, gente? Eu fico feliz com isso. Cuiabá tem um carinho muito grande pro Cuiabá. Vibrou aqui, pra essa vez. Só um minutinho. Desculpa, Tariu. Não, não. Fica à vontade, Zé. A Emerson, França, pedindo falar do show de Cuiabá. Vai ter show em Cuiabá. Gente, atenção, deixa eu fazer essa média pro Emerson. Vai ter show em Cuiabá. Atenção, dia 29 de setembro, show em Cuiabá. Vai lá, garanta seu ingresso. Correndo, hein? Não perde tempo, não. Você vai lá no, quer ver só? Já tem até o endereço aqui. Já tem o endereço. Já tem o endereço. Já tem o site, rapidinho. Tem, ó. Cuiabá, bilheteriaxpress.com.br. É isso, Zé. Para garantir o lugar. Bilheteriaxpress.com.br. Cuiabá, garanta o teu lugar. Tá bom, meu querido? Obrigado. Aproveite aí, viu? Olha, o G4 do Campeonato Brasileiro tá com o Botafogo Flamengo. Ainda tá falando de tebal? Que saco, meu. Tá bom, vai, fala. É isso, Zé. Botafogo Flamengo, Fluminense e Palmeiras é o G4. E a zona de rebaixamento tá com Santos, Curitiba, Vasco e América de Minas Gerais. Esse foi o placar da rodada, Zé. Aí está o placar da rodada. Quero pedir desculpa novamente pra você, Tadeu e ouvintes da Band FM. Zé, fica à vontade. Ontem, inclusive, eu fui convidado e eu lembrei, falei, deixa eu correr lá pra pegar. E aí acabei esquecendo de novo o kit, a caixa de iscas artificiais. Tem que trazer, Zé. Tem que trazer, não esquece. Eu fui lá no meu quartinho, nas minhas trahas. O pessoal tá esperando essa aula. Poxa vida, eu esqueci de novo, meu. Pelo amor de Deus. É quanto que eu volto, Tadeu? Você volta no meio da semana, acho que quinta-feira, né? No meio da semana? Quinta-feira? Tá bom. Quinta-feira você volta. Eu vou lembrar, então, de trazer. Aí você traz as iscas pra dar uma aula pra gente, tá, Zé? Mais alguma coisa, não? Por hora é isso, Zé. Acabou aqui. Você me chamou só pra isso? Não, como só pra isso? Pra falar do Campeonato Brasileiro, Zé. Ah, é? É. Tá bom, então. Deixa eu ir embora. Uma saudade da Silvânia Alves, da Hilton Dias. Aí eu atrapalho muito, fez muito minha sonoplastia quando eu agarrava. Eu lembro que 6h57 você tinha o seu boletim aí. Tinha, tinha que eu gravava lá de casa, né? Tinha a sua crônica do fim de semana. É, Silvânia. Eu lembro dela, saudade dela do Silvânia Alves, da Hilton, da Hilton, da Hilton. A Hilton, quando começou comigo, tinha cabelo. Faz tempo, hein? Eu tô indo embora, mas nunca antes de deixar aqui o meu cordial. Eu vou lembrar de trazer a caixinha de isca, tá? Por favor, eu vou te mandar um zap. Você manda, manda. Manda um zap pra você, tá bom. Bom dia. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Ah!